Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal E hoje estou aqui na Renner pra provar alguns lookinhos pra vocês E dar algumas inspirações pra vocês de final de ano Umas roupinhas pro ano novo, pro natal Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje E bora lá pro vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar Pra gente crescer esse canal mais e mais, tá bom? Então bora lá! Começando aqui com um vestido muito gracinha Olha só, que caimento legal que ele tem Ele tem uns trabalhos de bordados aqui Tem um bordado também na alça, a alça bem grossa Olha o caimento dessa saia Achei bem bonita, ela vai abrindo, tá vendo? Então, querendo ou não, ela dá um volume pro quadril Se você não gosta de colocar volume no quadril, não é o vestido ideal Mas se você não liga, ou se você tem um quadril estreito E gosta de trazer um certo volume Esse vestido é perfeito Ele é quase 90% algodão, gente E o restante é linho Algodão com linho Então um tecido 100% natural Uma ótima escolha Porque ele tem um caimento legal É um tecido agradável, durável Então bem bacana Olha, ele tem uma aberturinha aqui na lateral Olha atrás Ele é de zíper na parte de trás Tá aparecendo transparente, apesar que eu não estou enxergando transparente Tá aparecendo porque essa luz branca estourada Deixa a peça transparente Então é ideal usar uma lingerie cor de pele Pra que não tenha problemas na questão de transparência Ele é um tamanho midi Tem forro Ele tem forro, ó, dá pra ver Até mais ou menos abaixo do joelho E é isso, gente Eu achei ele muito lindinho Olha de perto Aqui tem duas preguinhas, tá vendo? Lindo Tô usando no tamanho P E o valor é R$ 2,79,90 Vou deixar os links das peças nos comentários E as minhas medidas na descrição, tá? Mais um vestidinho E agora vibe de Natal Esse vestido é bem bonito Porém eu peguei no tamanho M Porque não tinha o tamanho P Só tinha o M e o G Então eu, inclusive, senti bastante dificuldade De achar os meus números hoje aqui na loja, gente Mas eu peguei mesmo assim Pra mostrar pra vocês como que fica mais ou menos no corpo Aí vocês conseguem ter uma noção Pra saber se fica legal pra vocês Se é algo que vocês estão buscando aí pro final do ano Enfim Esse vestido é 100% Não, não é 100% Esse vestido é 95% algodão E 5% elastano, tá? Então ele tem aqui um decote bem bonito Aqui no seio tem um drapeado Tá bem bonito também Pena que ficou grande, né? Imagina ele mais ajustado Deve ficar bem bonito E aí ele tem esse drapeado de tecido Aqui ele é mais justo Fica mais justo no corpo Porém não ficou no meu caso Porque eu precisaria que fosse no tamanho P Aí a saia dele, olha só É uma saia com vários drapeados aqui Na cintura Ele desce mais liso E tem um babado no final Ó Então ele é um vestido longo, tá? É um vermelho bem bonito Um tecido confortável Vou mostrar atrás pra vocês Ó atrás Tem lastex ali atrás Então dá mais uma esticadinha E tem um caimento mais reto mesmo, tá? Então mais um vestidinho aí Pro Natal Bora pro próximo lookzinho Gente, o que é esse vestido? Lindo Essa manga Tô apaixonada Por essa manga bufante Perfeita Ele é bem cinturadinho aqui, tá vendo? Ele cintura bem E depois desce mais aberto Olha só de perto, gente Tá linda a estampa A estrutura tá linda O tecido tá muito gostoso Eu amei Virou minha opção pra usar no Natal Vou falar bem a verdade pra vocês Eu achei perfeito Olha atrás Não é curto Pelo menos eu não acho Perfeição em forma de vestido Tem um elástico aqui na manga Tem aqui um... Uma espuminha Pra estruturar o ombro Eu achei que ficou chiquérrimo Eu tô provando, gente Num tamanho P, tá? O que vocês acharam? Eu gosto dessa estrutura de saia Porque parece que modela o corpo Ele fica uns três dedos acima do meu joelho Uns quatro dedos acima do meu joelho Três ou quatro Então mais uma opção aí pra vocês De Natal Que esse tá muito lindo mesmo Então bora Pra mais uma opção agora de calça Mais uma opção agora em calça É uma pantalona Pantacur Então ela é um pouco mais curta Pra mim, né, gente? Que tem uns 70 Fica bem mais curta Esses botões, olha Estão lindos Vou mostrar pra vocês Olha só Muito fofo, né? O tecido Eu acredito que seja crepe Combinei a calça Com um cropped Muito bonitinho Olha só a manga dele Totalmente diferenciada Tem um volume aqui Ó Uns babados, tá vendo? Bem grosso É um tecido mais duro, sabe? Ele é 100% algodão Não acredito Vou confirmar A calça Muito linda, né, gente? Um pouquinho transparente, tá? Então tem que Colocar Lingerie Cor de pele Ou aqueles Shortinhos Tem um bolso falso aqui Aqui um bolso faca Tem as preguinhas Pra dar um melhor caimento E olha só O conjunto É uma ótima opção Tanto pro Natal Quanto pro Ano Novo, né, gente? Branco com vermelho Adorei a combinação Eu tô com a calça Número 36 E olha só Como fica O caimento dela E a blusinha No tamanho P Então pra você Que não é da vibe Do vestido Que gosta De uma calça De uma boa calça De um bom caimento Ótima opção, tá, gente? E ele é 36, ó Fica bem soltinho Então Acredito que a modelagem Dele seja um pouquinho maior, tá? Não mostrei pra vocês A blusa atrás, né, ó Tem um lastex atrás Tá vendo? E é isso Mais um vestidinho Pra Réveillon Agora Num tecido 100% algodão Ele é em lese E o forro É 100% Viscose Tecido Natural Também Gostei que a Renner Tá investindo aí Em peças Com tecidos Mais bacanas Tem aqui, ó Uma faixa Pra dar uma cinturada Tá vendo? O decote dele é bem diferente, ó Ele desce aqui E aqui faz Uma linha reta Tem um babado na saia O forro vai até o começo Ali do primeiro babado O tamanho é midi E olha só Que gracinha De perto É um belo vestido, gente Tô experimentando No tamanho P Vou mostrar as costas Pra vocês Olha só Ele é em zíper Também Abertura Talvez Ele tenha ficado Um pouco larguinho Aqui pra mim, ó Porque ele dá uma caída No tecido Então se tivesse Um pouquinho mais De estrutura aqui Ficaria mais certinho Pra mim Mas não sei Se é um defeito Tô usando o tamanho P E o valor é R$279,90 Lindo, né, gente? Uma ótima opção aí Pro ano novo Mais um lookinho Pra vocês E aí eu combinei Essa saia Que parece rendada Sabe? Olha Tecido Que lindo, gente Olha isso Trabalho Perfeito É 100% algodão Ela é aquele estilo Três Marias Tem forro Tá? Então não fica Transparente Eu combinei ela Na verdade Eu queria a branca Dessa blusinha Desse modelinho Mas a branca Não tinha o meu tamanho Só tinha o PP O MG E aí o único que tinha P Era na cor verde Aí eu peguei E falei assim Ah, eu quero provar O modelo dessa blusinha Então assim Eu não sei Se combinou Eu não gostei muito Dessa combinação Os dois juntos Então Mas dá pra vocês Terem noção Tem a branca dela também Se você gosta De passar toda de branco É uma ótima opção Pegar a branquinha Desse top E combina super Com essa saia Maravilhosa Olha o caimento dela Tem um movimento Muito bonito Eu achei estranho Aqui, gente Deu uma acumulada De tecido atrás Dá pra ver? Aqui, ó Eu até pensei Que foi O forro Que tava embolado Mas não Ele é de elástico Aqui atrás Tá vendo? E deu essa Acumulada aqui Fez um balãozinho aqui Não sei se é essa peça Que tá com defeito Porque, ó Quando bota assim Pra baixo Fica certinho Mas eu não sei Conforme for andando Pode ser que ele acumule Um tecido aqui Ó Tá vendo? Então eu realmente Não sei Se é dessa peça Se essa peça Tá com algum defeito Ou se é falta de glúteos Né, meninas? Tô brincando Mas faz sentido Não é? Então Se tivesse um popozinho aqui Talvez Ficaria mais certinho Enfim Achei maravilhosa Essa saia Fora esse defeitinho Que eu não sei se é defeito Não sei se foi só no meu corpo Tá? Então tem que ficar atenta nisso E a blusinha Eu peguei no tamanho P No valor de R$139 E a saia Deixa eu ver o preço A saia é R$199 Os valores Dessas peças Que eu trouxe Estão um pouquinho mais altos Porém O material Está com maior qualidade Sabe? Porque tem um tempo Que tava tudo poliéster Tanto aqui Quanto na Zara Então eu tava ficando chateada Já, sabe? Mas parece que o linho voltou Eles estão dando mais prioridade novamente Pro linho Pro algodão Acho importante Ter sempre essas opções De tecido Sabe? Porque é bem gostoso É bem diferenciado Mais uma opção aí pra vocês Agora eu vou provar uma calça Que eu peguei Na verdade Que eu fiquei curiosa Ela é na cor rosa Então eu vou deixar aí Pra você que Não segue cor No final do ano Não usa vermelho Nem branco Que gosta de vestir Da cor que se sente bem Ou alguma cor específica Que você tem Alguma ligação No final do ano Enfim Eu vou colocar uma calça rosa Pra provar E aí eu vou mostrar pra vocês Tá? Olha só meninas A calça Que diferente Ela é rosa Tem os botões Muito lindos Aqui na frente Tem o bolso E ela tem esse recorte Aqui Que eu achei super diferente E aí eu fiquei curiosa Pra provar Sabe? Eu achei bem bonita Ela é mais curta Tá vendo? Ela parece mais Pantacur Olha atrás Achei bem bonita O que vocês acharam? Diferente E aí que ficou Tá vendo que ficou mais bonito Esse top ficou mais bonito Com essa calça Do que com aquela Do que com aquela saia Gostei Até ficou bem colorido Então aí Pra você Que gosta de lookinhos Mais coloridos Que é mais a sua cara Essa é uma ótima opção Uma calça rosa Com Um crop de verde Lima Perfeito Eu tô usando O número 38 Dessa calça Viu gente? E ela é 219,90 E foi esse gente O provador de hoje Espero que vocês Tenham gostado Me diz aí Qual peça Que vocês se identificaram mais E é isso gente Não deixe de curtir Comentar e compartilhar O meu canal E até o próximo vídeo Um grande beijo Fiquem com Deus Tchau, tchau